De repente aconteceu um terremoto nesse país e esse salão aqui ficou vazio. Foram longos sete anos em que aqui não colocava o pé ninguém do movimento social brasileiro, nem do campo e nem da cidade, nem da educação e nem do mundo do trabalho. Isso aqui ficou um deserto para a maioria da sociedade brasileira. Não existiam trabalhadores rurais pequenos não existiam, trabalhadores de fábrica não existiam, trabalhadores do comércio não existiam, reivindicação das universidades não existiam, reivindicação de estudantes não existiam aqui dentro. E daqui ficou um espaço morto, sem alma, sem coração e sem sentimento. Então, companheiros e companheiras, não foi o Lula que votou, não foi o Brasil que votou, vocês é que votaram. E graças a Deus, vocês estão com mais disposição do que anos. Um beijo no coração de cada mulher, de cada homem e vamos em frente. Obrigado. 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 Obrigado.